Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro voo Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão 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 Vem Magalenha Rojão